Oh Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais, oh Minas Gerais. Hoje, 6 de fevereiro de 2024, aonde eu estou aqui meu filho, estou aqui na região do Barreiro meu filho, isso aqui é a Avenida Deputado Álvaro Antônio meu filho, olha só, rotatória top, agora aqui é o seguinte, tinha feito um vídeo que há muito tempo, ele está preparando aqui para fazer esse galpão, olha só, os galpão aqui meu filho, esse galpão aqui prontinho, prontinha, top demais, top, isso aqui top. Mas deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui, vou mostrar aqui o seguinte, que essa Avenida Deputado Álvaro Antônio, eles vão fazer aqui um novo traçado, na rotatória, tem duas rotatórias aqui, e aí eles entenderam que não precisa de duas rotatórias, acredito que é isso, está vendo aqui na frente, olha lá, do meu lado esquerdo, aqui eles já colocaram aqui uma bica corrida, e aí meu filho, agora a Avenida vai passar reto, não vai precisar de fazer aquela rotatória mais, vai vir reto, olha lá, e aí está certo mesmo, é isso mesmo, certíssimo, não precisa da rotatória aqui mais, o moleque não precisa da rotatória, ela é como se fosse um queijo, aí vai tirar só um pedacinho, só um terço só, bem pouquinho, está vendo aqui? E a parte cá, provavelmente, já colocaram uma bica corrida também ali, vai tirar uma beirada também aqui, tudo isso aqui é por causa dos galpões que estão fazendo aqui, aqui embaixo tem galpão também, aqui é a entrada para a Valoreque, ali, eu já vi nela aqui, aqui embaixo, está vendo aqui? fazer mais galpão, eu tinha feito um vídeo aqui, ele estava começando aqui do nada, agora olha só, tem dinheiro, meu filho, aí o negócio flui fácil, flui, mas flui fácil, fácil, olha só, daqui a pouquinho vai estar prontinho, daqui a pouquinho, toda vez que eu ver esse galpão assim, eu lembro do Wanderlei da Lidl, ele mexe com isso, que ajudou a construir a Arena MRV, que é o estádio do Galão da Massa, olha só, e aqui na minha direita aqui, é a empresa francesa, acho que é francesa mesmo, Valoreque, maravilha, agora vamos mostrar para vocês aqui, os trabalhos aqui, está a todo vapor, deixa eu ver aqui, olha para trás aqui, vamos ver o que esse povo está arrumando aqui, aqui embaixo aqui, está fazendo como fosse o escritório, olha só, maravilha, isso aqui é obra particular, aí a giripoca pia, aí não tem conversa fiada, não tem falar assim, ah não, está chovendo, vamos trabalhar, não, está chovendo, aqui não tem isso não, aqui o pau quebra, meu filho, aqui a giripoca pia, top demais, top, e agora estamos na hora do almoço, meio dia, e aí o povo foi almoçar agora, olha lá, o rapazinho, o rapazinho andando ali, maneiro, maneiro para fazer os trabalhos de drenagem, top demais, isso aqui é o seguinte, isso aqui é bom porque, é emprego, meu filho, que está dando para o povo, olha, escutando um barulho aqui, vem um helicóptero ali, deixa eu baixar aqui, porque já vem um helicóptero aqui, vai passar bem onde eu estou aqui, está mais baixo aqui, senão nós podemos, ó, trombar aqui, meu filho, agora olha só, aqui ó, prontinha, está prontinha, 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 prontinha aqui ó, sensacional, deixa eu afastar aqui, o helicóptero passou, agora deixa eu levantar aqui, e voltar aqui para vocês verem, prontinha ali ó, esse galpão, e esse galpão aí, se não for me engano, é da rapaziada lá da MRV, isso aqui ó, top viu, top, investimento aqui na região, isso aqui era um, como se fosse um, um lote que estava parado aqui, um terreno parado aqui, eles vieram aqui, e fez esse galpão, agora vamos olhar do lado de cá, que essa avenida aqui, é a avenida, acho que é a Vida Minera, parece, vai dar lá na BR, na BR não, no Anel Rodoviário, Belo Horizonte, olha só, o povo aqui trabalhando, trabalhando bonito, antena, celular aqui na minha, na minha esquerda, olha só, maravilha, aí é o seguinte, daqui a pouquinho, já vai estar funcionando aqui, daqui a pouquinho, top demais rapaz, sensacional, agora vamos para trás aqui, para a gente ver esse negócio lá de trás, olha só, pegando as duas obras, ficou top, olha lá, maravilha, maravilha, essa aqui da minha frente, está quase terminando, e aí bem aqui do meu lado aqui, do meu lado esquerdo aqui, aqui é o bairro Milionários, não, não é para cá não, é nessa meia aqui, agora aqui pelo celular, eu não estou vendo, pelo celular aqui, não está dando para ver, aí fica difícil, porque eu não sei bem onde que é, mas tem um, eles colocaram um, o meu Deus do céu, vai dar oito minutos de vídeo aqui, voltar para cá, e voltar para cá, milhão, opa, voltar para cá, e voltar para cá, milhão meu filho, que era simplesmente mostrar, essa obra aqui, eu tinha feito um vídeo, feito um vídeo aqui, quando ele estava começando, e agora aqui, prontinho, prontinho aqui, então é isso aí pessoal, inscreva-se em nosso canal, deixa seu like, comente, compartilha, e desde já, o meu muito obrigado, e até, o próximo vídeo, meus amigos, e minhas amigas do YouTube, um abraço pessoal, fique com Deus todo mundo, e eu meu filho, voltando aqui, voltando a milhão, porque aqui na frente, vai ter um novo traçado, valeu, um abraço a todos, 12 minutos, doing a 30 minutos, 25 minutos, e gì, ruptomo, por noingo, por noingo 밤, oi, oi, oi.. oi, oi, Obrigado.